Maravilhosa! Incrível! A flor da maranta tricolor. Comenta aqui embaixo, você já viu uma maranta tricolor com flores? Como ela é linda e maravilhosa? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar que coisa mais linda essa flor dessa maranta. Mas antes de eu mostrar para vocês essa flor linda, maravilhosa da maranta tricolor já aproveita e deixa seu like. Ele é muito importante aqui para o nosso canal da Flor de Caomila. Compartilhe esse vídeo no grupo da WhatsApp, no grupo dos amigos assim você vai estar compartilhando esse conteúdo com uma outra pessoa. Também é muito importante que você se inscreva no canal da Flor de Caomila se você ainda não está inscrito, já vai ali e se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho, porque assim você vai ser notificado de todos os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui para esse conteúdo maravilhoso e a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. Gente, eu já cultivo plantas há muitos anos, né? Mas eu me lembro que lá na casa da minha avó ela já tinha marantas com flores ela tinha debaixo de um pé de pêssego plantado olha só que coisa mais linda e assim, eu precisava fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é lindo olha só a maranta tricolor é uma planta maravilhosa é uma folhagem para você cultivar no seu jardim essa daqui, gurias e gurias faz um ano e meio mais ou menos que eu plantei ela aqui e agora, no chão, né? Na verdade e agora ela não me presenteou só com uma florzinha mas sim com cinco flores olha só que coisa mais linda, gente olha só, aqui assim tem uma florzinha olha só, não está aberta ainda aqui atrás tem outra olha só que coisa mais linda cada dia eu venho aqui olhar e olha só, estão mais abertinhas ainda eu me surpreendo com isso olha só que coisa mais linda e aqui tem uma mais fechadinha ainda olha só, ela vem bem no centrinho assim, ó do pé e aí vai dar uma haste bem grande e aqui em cima a florzinha olha só que coisa mais delicada ela fica, parece que um lequezinho assim um rosa bem pink olha só que coisa mais linda e no meio ainda não abriu porque ontem choveu bastante, né? e aí ainda não abriu do meio tem uns detalhezinhos bem branco e aí segue a folha olha só que coisa mais linda depois vai dar, acho que uma outra muda aqui em cima na ponta, né? e uma curiosidade, gurias e guris a planta, para ela dar flor a maranda tricolor ela precisa ser uma planta mais velha, né? já ser mais idade, vamos dizer assim não uma mudinha bem novinha, né? ela então é uma planta mais velha que nem essa daqui e geralmente que nem aqui em casa é só essa que eu tenho plantada aqui no chão que floriu as outras lá em cima nenhuma que estão plantada no pote elas floriram olha só o tamanho dessa folha aqui olha que coisa mais linda, gente ó, eu sou apaixonada por essa planta, né? de noitezinha ele fica tudo assim em pezinho porque ela também é conhecida como uma planta rezadeira, né? então uma folhinha ela fica assim fechadinha eu acho mais coisa mais engraçada isso, né? e se você é novo por aqui todos os nossos vídeos eles saem se terça, quarta e sexta-feira sempre às 20 horas e tem outros vídeos bem completos aqui no canal falando sobre mais cuidados da maranda tricolor e também lembrar vocês, gente gurias e guris que a gente tem uma loja de plantas online eu vou deixar o link da nossa loja aqui embaixo na descrição desse vídeo onde você vai encontrar o melhor substrato o substrato poderoso para as suas plantinhas que eu testei que eu criei foi assim, ó perdendo e fazendo e cultivando plantas que eu fui modificando algumas coisas até chegar na fórmula maravilhosa, né? a mandinha tá rindo aqui da mãe, né? a fórmula maravilhosa a fórmula poderosa para as plantinhas, né? então o substrato os suportes que a Amanda também vai mostrar depois lá tudo isso você encontra na nossa loja online e também a gente tem uma loja física na cidade de Ivoti Cidade das Flores e a nossa loja abre sábado e domingo das nove às 17 horas sem fechar o meio-dia então se você mora aqui pertinho vem aqui conhecer esse lugar mágico encantador com as plantinhas e conversar comigo, né? e as gurias da flor de camomila Maranta Tricolor é uma planta de meia sombra ela traz é ideal para você plantar um jardim onde você tem bastante árvores, né? porque aqui como vocês podem ver as plantas mais altas, né? essa bananeira aqui até o pé de coqueiro elas fazem sombra para elas, né? e isso que ela gosta é esse ambiente que você aí na sua casa no seu jardim vai criar para ela porque ela vai crescer linda e maravilhosa e vai produzir flores assim iguais a essas, né? olha que coisa mais linda gurias e guris vem cá pertinho manda mostrar mais um pouquinho essa florzinha as marantas Tricolor que eu tenho aqui no chão junto com outras marantas gurias e guris o substrato delas olha só ele é bem soltinho bem areado, né? então na sua casa para que sua maranta Tricolor cresça linda e maravilhosa mantenha sempre o substrato úmido porém não encharcado assim você vai evitar aquelas bem temidas pontinhas secas nas suas marantas e aqui elas ficam no vento elas ficam no tempo elas ficam na chuva e olha só que sombra mais frondosa e elas adoram, né? eu rego elas somente com água da chuva quando chove e a gente também tem água da chuva armazenada numa cisterna numa caixa d'água, né? aonde a gente também vem regar a nossa maranta Tricolor com essa água gurias e guris esse vídeo maravilhoso com essa maranta Tricolor eu sou apaixonada então fiz com muito amor e carinho já aproveita e deixa seu like para essa maranta linda, maravilhosa compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp com o grupo dos amigos no grupo do Facebook se inscreva no canal da Flor de Caomila lembrando que toda quarta e sexta-feira a gente tem vídeo novo sempre às 20 horas e também ative o sininho assim você será notificado de todos os próximos vídeos que a gente tem aqui no canal da Flor de Caomila gente é muito importante que vocês comentem que vocês deixem o like de vocês que vocês compartilhem porque assim o nosso canal da Flor de Caomila a família Flor de Caomila vai aumentando cada vez mais e a gente vai poder trazendo conteúdos diversificados para vocês aí cuidar das suas plantinhas lindas e maravilhosas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tchau eu vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço da guria da Flor de Caomila a Flor de Caomila